Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o esporte e será que podemos esperar um novo clube para 2023 com, por exemplo, aderir a esse projeto de clube empresa e uma SAF para a próxima temporada? Enfim, quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje qual que é o valor de mercado do clube, valores das dívidas e também quais foram os últimos passos recentes da equipe do esporte para virar um clube empresa. Será que mexeram os pauzinhos dentro de casa para, no caso, virar uma SAF ou não? Quero trazer aqui para vocês essa informação no vídeo de hoje. Só antes de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel, contei com quatro de vocês, torcedores do esporte, para chegarmos nessa marca de 40 mil inscritos. Aqui já postamos diversos conteúdos, como esse de notícias de alguns clubes fora do eixo, podemos dizer assim, como por exemplo, no estado de Pernambuco, de vários, o Náutico, o Sport, Santa Cruz, enfim, o do Remo, do Paissandu, Atlético Paranaense, Curitiba, então alguns times mais alternativos e que tem uma torcida muito grande que a grande mídia não dá muita atenção. Então, nós aqui do Black Cartel, tem essa missão de trazer informações para vocês, como por exemplo, essa no vídeo de hoje do projeto Dículo Empresa do Esporte, tá bom? Só de dar uma sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da RoboTip, onde assim, se eu te dissesse que por apenas R$50, você poderia ter um robô e um software para apostar para você. Se acreditarem em mim, essa é a proposta da RoboTip, onde por lá, você vai ter toda essa automatização, por meio das suas apostas, com um software bem programado, para você não ficar perdendo tempo, né, analisando os jogos, quais são as melhores cotações, e mesmo que você não entenda muito de apostas, por lá, você já adquirindo, você vai ter um pequeno, um mini curso para você aprender e como utilizar a plataforma deles, com um preço muito acessível, inclusive por esse link do QR Code, você vai ter 20% de desconto e também o link abaixo na descrição. E o outro recado é da DG Store, que mandou essas camisas, né, que eu estou deixando aqui de fundo para vocês, onde você vindo aqui pelo nosso canal, você vai ter 10% de desconto na sua compra. Tem essas camisas aqui da Seleção Brasileira, personalizada, tanto a azul quanto a amarela, saindo por apenas R$160,00. Nesse mês, agora, já vai chegar algumas aqui para mim da Seleção Brasileira, eu mostro aqui para vocês, excelente qualidade. E você vindo aqui, né, no caso, pelo Black Carton, esses R$160,00, você vai ter 10% de desconto ainda, em cima desse valor. Ela toda personalizada, com o seu nome, o número nas costas e várias outras camisas, né, de times nacionais, internacionais, até mesmo, dependendo da época, pode ter algumas do esporte lá disponível. Então, chama eles lá na DM, fala que veio aqui pelo Black Carton, você vai ter desconto, né, nessa sua compra, tá bom? Bom, o esporte que, assim, nessa Série B não está da forma que a torcida esperava, com um ótimo desempenho ou algo nesse sentido, tanto que a equipe não figura entre os quatro primeiros da competição, estando quase um turno, né, fora desse G4. E, assim, a equipe corre risco de permanecer na Série B, o que seria algo totalmente frustrante pelas expectativas do clube para essa atual temporada. E, nessa atual situação, e pelas dívidas do clube ter sido aumentadas em relação à temporada de 2021, podemos esperar um clube empresa para o ano que vem? Como que será que estão os presidentes, os dirigentes e responsáveis financeiros do clube sobre essa possibilidade de se transformar em uma SAF? Eu informo para vocês que, desde o dia 24 de fevereiro desse ano, a equipe, o Rubro Negro, tem esse debate interno para avaliar o funcionamento da SAF na Ilha do Retiro. Como, por exemplo, assim, no caso, precisaria mudar o seu estatuto, que não teve nenhum tipo de mudança, tá? Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas teve alguns avanços que eu quero comentar aqui com vocês. E, desde o dia 24 de fevereiro, pelos bastidores, o clube já chegou a entrar no radar de alguns investidores, principalmente depois ali do Cruzeiro, Botafogo e o Vasco, terem se transformado em um clube empresa. Então, vários empresários e investidores ficaram atentos sobre essa movimentação dos times no Brasil. Ainda mais o esporte tendo, de acordo com o próprio clube, quase 3 milhões de torcedores. Sem dúvidas, é uma fonte de receita gigantesca e que os investidores vão, sem dúvidas, procurar o esporte para essa transformação em uma SAF. Ainda, de acordo com a reportagem do Globo Esporte, em fevereiro, eram apenas conversas iniciais. Como, por exemplo, assim, como que esse conceito da SAF funcionaria dentro do clube. E até teve uma fala de um pessoal dentro do próprio esporte, como, por exemplo, o Pedro Leonardo Lacerda, que, no caso, o mandatário, explicou o seguinte, abre aspas. Estamos fazendo uma discussão de alinhamento e é um debate ainda de forma inicial entre os poderes, porque é uma mudança cultural, além do ponto de vista administrativo. Não temos pressa, é um assunto seríssimo, afirma aí o Pedro, que, no caso, por exemplo, a identidade do clube e as suas propriedades seriam mantidas. E não tem um risco, por exemplo, de chegar ao investidor e querer que o esporte mude suas cores, querer que mude o escudo, fazer um shopping no lugar da Ilha do Retiro. Isso não vai ser disponível, porque o esporte não vai vender esse tipo de ação, só vai ter direito ao futebol do clube. Onde, até, no caso, ele falou isso, né, desconsiderando a possibilidade de inserir o patrimônio do clube, como o centro de treinamento do estádio e o parque olímpico. Onde, no caso, falaram o seguinte, a gente admite que, se for o caso de ir para frente, formataria um conceito de SAF envolvendo apenas o futebol. E, mesmo assim, é o carro-chefe do clube, então, não temos pressa. Fecha aspas. E o Estatuto do Rubro Negro não permite, no caso, essa entrada de uma SAF e precisaria passar por mudanças. Igual eu falei para vocês, desde fevereiro desse ano tem sido debatido sobre essa ideia, mas, até hoje, não tivemos nenhuma informação sobre uma reunião para essa mudança aí, junto com o conselheiro do clube, desse Estatuto. Então, segue a mesma coisa. Hoje não é permitido uma mudança, né, no caso, e uma aderição de uma SAF dentro do esporte. Onde, assim, o jurídico do clube falou o seguinte, a ideia é ter a entrada aberta para que o esporte decida, né, se quer ou não. A SAF está se buscando complementar, no caso, sobre os assuntos necessários que precisam ser complementados. Devemos desenhar um pequeno grupo do jurídico com um conselho para fazer o texto e, assim, definir, né, se vai virar um clube empresa ou não. Teve até uma atualização importante, que eu quero falar aqui com vocês, mesmo não tendo essa mudança no Estatuto, mas um passo importantíssimo para a criação de uma SAF. Onde, assim, teve o fechamento com uma nova parceria, um contato de três anos com a empresa chamada Win The Game, que seria, no caso, Vença o Jogo, algo próximo a isso. É uma empresa séria que fechou o contato lá no dia 10 de março de 2022, que essa empresa, assim, tem um papel importantíssimo pensando já em uma SAF. E uma coisa que agora eu quero comentar com vocês, mas não precisa necessariamente de chegar ao investidor e colocar milhões, milhões no clube para virar uma potência. É claro que isso facilitaria e seria mais rápido, mas o clube sabendo fazer uma boa gestão, sabendo monetizar, ganhar dinheiro, assim, no caso, oferecendo bons produtos e boas vantagens para os mais de 3 milhões de torcedores, pode virar uma potência a nível nacional, tá? Porque o esporte tem essa capacidade por conta da torcida ser gigantesca e isso é algo que dá, né, sim, para monetizar muito em cima. Essa contratação por parte da Win The Game, de acordo com o próprio texto publicado pelo esporte nas suas redes sociais e pelo site do clube, esse trabalho seria o pioneiro, né, de conhecimento dos torcedores para entender a relação desses torcedores com o clube por meio de diferentes canais de comunicação. Por exemplo, o torcedor, como que ele interage no Instagram, como que poder ganhar mais com publicidade em relação às redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram do clube, site também. Então, a Win The Game vai facilitar e entender esses processos para oferecer, né, para marcas, por exemplo, ali, estatísticas e números para ter uma monetização ainda maior e maior receita, né, para o esporte para os próximos anos. E esse projeto, além disso, que é agora que importa em relação à SAF, vai incluir a implementação de uma estratégia de reestruturação da dívida e governança corporativa. Ou seja, a dívida total do esporte hoje, acima dos 200 milhões, teria, assim, todo um planejamento para como seria paga a longo prazo e, além disso, uma governança corporativa, ou seja, sendo realmente uma empresa e não ter mais amadorismo dentro do esporte para os próximos anos. E essa empresa é muito séria, apesar desse nome ter ficado um pouco estranho, né, Win The Game, parece um jogo, mas não é uma empresa, assim, com um passado duvidoso, porque ela, no caso, é organizada ali, é fundada pela Holding do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, um banco, assim, muito sério. Eu, inclusive, tenho ações, né, do BTG Pactual, um banco, assim, seríssimo, acho que tem muito potencial mesmo e essa empresa é deles, né, então, por meio da sua Holding, tenho certeza que são profissionais que entendem bastante desse assunto e gostei dessa iniciativa tomada pelo esporte lá no dia 10 de março. Contrato de 3 anos com o propósito de incluir, né, o esporte nesse segmento econômico, contribuindo para a profissionalização de sua gestão e a chegada de novas receitas, no caso, foi aí esse texto publicado em março desse ano, quando fechou o esporte a parceria com essa empresa. E, bom, quero falar agora sobre as receitas. Como será que foi a comparação de 2021 com 2020 para o esporte? E, assim, é surpreendente os números. Mesmo tendo dobrado o seu faturamento, a sua receita, o esporte ainda terminou com um prejuízo que foi mais do que 35 vezes maior do que em relação a 2020, mesmo com pandemia e estádios fechados. Em 2021, teve uma arrecadação bruta de R$ 94,1 milhões contra R$ 54 milhões de 2020. Porém, em 2020, mesmo com R$ 54 milhões, havia sido, no caso, uma dívida de R$ 2,5 milhões, que é um valor ok, considerando o cenário que estávamos naquele ano. Porém, em 2021, mesmo com R$ 94 milhões de receita e na Série A, terminou o ano com R$ 70 milhões negativo, um aumento gigantesco nas dívidas e esse déficit, terminando o ano com R$ 70 milhões em negativo. A dívida do esporte voltou a passar os R$ 200 milhões, chegando a R$ 258 milhões no balanço divulgado no mês de maio. Valor gigantesco dessa dívida, que na temporada passada era acima, um pouco acima dos R$ 200 milhões. Valor muito alto da dívida, que agora o clube até traçou ali, quando divulgou esse balanço, as metas para chegadas de novas receitas, busca por novos patrocinadores, captação de novos sócios e investimentos e valorização da categoria de base, além também dessa contratação de uma empresa especializada em governança estratégica e, no caso, reestruturação da dívida a longo prazo, que foi a Win The Game e, no caso, essa busca por novos patrocinadores, captação de sócios e investimentos na categoria de base, sendo quatro das oito principais princípios que o clube iria seguir para pagar essas dívidas. Porém, é algo muito grande mesmo, R$ 258 milhões. No caso, os gastos do clube vieram principalmente, que gerou R$ 65 milhões em gastos com atividades esportivas, como, por exemplo, salários, contratações de atletas, R$ 65 milhões no ano, aumento nas obrigações tributárias, que saíram de R$ 63 milhões para R$ 98,9 milhões. Então, a dívida hoje do clube, em um ano, o esporte tem que pagar R$ 184 milhões. É algo, assim, inacreditável. Não sei o que o esporte pode fazer, você vai negociar essas dívidas, porque se for alguma coisa assim, pode levar um transferban gigantesco, porque é mais do que o clube arrecada, né? Teria que pagar só isso de dívidas em um ano. R$ 184 milhões, um valor extremamente preocupante. Eu acho que tem que dar uma olhada, porque, se eu não me engano, esse valor aqui é a dívida mais alta que um clube no Brasil tem que pagar em um espaço de um ano, tá? Porque é algo extremamente preocupante mesmo. E as pendências acima de um ano são de R$ 74 milhões. É um valor, sim, gigantesco mesmo. E um dos motivos que seria bom virar uma SAF é que você pode parcelar esse valor em longuíssimo prazo. Eu torço pro Cruzeiro, o Cruzeiro virou uma SAF e, assim, vai ter que pagar a sua dívida que, junto com a Receita, né, que declarou algo próximo de R$ 224 milhões nesse primeiro momento, porque a dívida total é mais de R$ 1 bilhão, nesse primeiro momento R$ 264 milhões, o Cruzeiro tem que pagar pelo menos 60% em 6 anos e depois vai ter um prazo ali de 4, 5 anos pra pagar os 40% restantes. Então, virando uma SAF, você tem todos os benefícios de pagar uma dívida como se fosse uma empresa, né? Então, isso aí poderia dar uma salvação pro esporte e uma aliviada. Além também de uma chegada, quem sabe, de um investidor colocando bilhões no clube e pagar boa parte dessas dívidas que o clube não teria condições de gerar, no caso, só com o seu futebol. A Receita, em comparação a 2020, né, foi de R$ 54 milhões, em 2021, em 94. O quadro de sócios reduziu, que era de R$ 4,4 milhões anuais, caindo para um pouco menos do que R$ 3,5 milhões por ano. A renda nos jogos aumentou, em 2020 foi R$ 4 milhões de renda, em 2021, R$ 17 milhões. E agora, a grande pergunta, né, quanto que vale o esporte? De acordo com a empresa Sports Valley, que lista, sim, os 30 times mais valiosos do Brasil desde 2017, o esporte aí hoje é avaliado como o 19º time mais valioso do país, em R$ 345 milhões de reais. E vocês, concordam com esse valor? Você discorda? Na minha opinião, é um valor justo sim, tá? Por exemplo, o Cruzeiro foi vendido por R$ 1 bilhão e R$ 400 milhões. Foi R$ 400 milhões em aporte e mais R$ 1 bilhão das dívidas que o Ronaldo é obrigado a pagar, senão essa dívida cai no CPF dele, no CNPJ da empresa dele. Então, o esporte de hoje, podemos dizer que vale os R$ 345 milhões, algo próximo a disso, tem que fazer um estudo mais profissional, e depois, com o valor das dívidas também, né? Então, R$ 270 milhões de dívidas, R$ 258 milhões, mais R$ 345 milhões, podemos dizer que seria algo próximo de R$ 600 milhões de reais, com uns R$ 250 milhões, R$ 350 milhões em aportes por meio do empresário, do investidor, e os outros responsáveis, sim, por pagamento da dívida a longuíssimo prazo. E você, concorda com esse valor? Discorda? Você acha que o esporte deveria virar um culo empresa? Estou curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegarmos aqui a 40 mil inscritos. E caso você queira me seguir no meu perfil pessoal, lá no Instagram, gustavo.crz__, eu estou viajando aqui pelo Brasil agora, nesse ano, estou em Porto Alegre, vou para Belo Horizonte, ano que vem, pretendo ir, no caso, em Pernambuco, em Recife, então, me segue lá no Instagram, manda uma mensagem por lá também, e o link aqui embaixo na descrição, da DG para você comprar suas camisas com 10% de desconto, e da Robotip para você começar a automatizar suas apostas com 20% de desconto também, no cupom do Black Card. Valeu, galera!